e lembrando que aqui já é a segunda parte do vídeo já fiz um primeiro vídeo e agora esse aqui já é o segundo eu fiz eu chegando no rio que eu tô de camisa vermelha mostrei a paisagem cheguei aí na beira do rio já troquei de roupa aí agora eu já tô dentro da água pescando essa é a segunda parte do vídeo viu atravessei o rio mas só que com celular dentro da sacola entendeu e aí o vídeo vai continuando eu gravei um eu não lembro quantos minutos foi acho que dá uns dois minutos e pouco esse aqui é sete minutos e 39 olha já os peixinhos que eu peguei eu peguei não o antoni pegou ele deu uma tarrafiada ali a gente vê ele com duas pegou duas com uma tal aí ó tá com um eu vou pegar aí depois vou pegar outro e a outra vou dar uma pausa aqui viu do profissional é eu rio que vim pescar esquece a tarrafa não deixa de não pegar peixe que o outro já tava pescando chama no fechal aí depois eu vou pegar os peixe vou levar para o seco para tratar pegar e aí eu vou levar e vou botar esse saco aí dentro os peixes desse saco dentro do saco vermelho e vou levar para o seco para tratar ele vai ficar peçando aí eu vou passar lá pelo enganche vou mostrar os peixes do enganche aí eu vou mostrar os peixe da caixa eu achei no final do vídeo aí vou mostrar nós fazendo sapeca depois nós comendo que já é o finalzinho do vídeo para nós ir embora acho que o último que eu gravei foi foi nós assando os peixe já para vir embora aí eu juntei os três primeiros foi três foi os três primeiros vídeos chegando aí ainda não tinha trocado de roupa aí depois eu juntei mais três que aí são três e três ou é quatro e aí eu não lembro bem não sei que eu juntei e aí daí eu vou sair vou para o enganche vou levar os peixes por seco e aí enfim e já é a segunda parte olha já tô no enganche já mostrando as flechal aí é esse enganche aí é fome zero e nós pegamos um isoporzinho de dez quilos quase cheio dez quilos não vinte quilos e aí aí ó o tom e eu filmando ele deu uma tarrafiada e foi para o seco ali veio o bolão menino de flechal vambora cuida que é de tarde aqui no Iputi Teresina Piauí bora cuida é de noite valeu negado é nóis depois de nós é nóis de novo cuida meu negado eu atravessei o céu lá dentro da sacola aí eu tiro boto aqui dentro do chapéu boto o chapéu de novo na cabeça viu e aí naquela hora eu tava no meio do rixo humano as bichinhas aí eu desliguei que era para tirar a piadinha do um gancho e aí seu raimundinho tá aqui só tratando ó olha aí olha olha aqui as que eu trouxe agora aí já fui só buscar essas daqui ó aí vou deixar aqui seu raimundinho vai tratar eu vou buscar mais por lá onde tá o e lembrando que esse aplicativo eu tô testando ele agora já fiz vários vídeos mas esse negócio de audição aí falando editando aí a primeira vez e tô gostando muito tá muito bom viu você bota lá você fala dita fala o que quer alguma coisa comenta alguma coisa que saiu errado não deixar ninguém na dúvida e aí lembrando que tô começando agora viu saiu errado não vou apagar não já era e parece que tá dando certo e também pra falar que aí já é a segunda parte aí da pescaria viu cheguei no rio troquei de roupa pesquei e sendo que agora eu já tô em casa só editando os vídeos valeu valeu falou e vambora cuida olha aí pezinho de cideira aí rinzinho o chá dele ó só que aí tem um mata aí um cipó enrolado aí na cideira alô já tá quase chegando no sapeca vambora cuida que é de tarde olha o da cideira pense numa pescaria boa aí você esquece das dívidas esquece do mundo pra quem gosta de estar dentro d'água na beira do rio pescando não tem coisa melhor não viu fiz a terapia pro cérebro é bom demais e agora comer um peixinho assado na beira do rio hum é tão ruimzinho presta não amarga e vambora cuida olha que nós vamos abaicar agora já já viu presta não amarga com farinha de puba deixa eu ver aqui como é que tá do outro lado vou mostrar pro Edilson olha presta não vai queimar não olha a farinha a farofa presta não amarga bora cuida chama é nós depois de nós é nós de novo valeu bora Andrade Andrade o Andrade tá ali tratando as piaba na beira do rio dá pra rir não bora cuida chama olha aí bora cuida é meio dia chama olha isso aqui é isso que nós vamos levar e aqui é isso que nós vamos comer agora presta não tá amargando esse rio muito se abre valeu negado é nós depois de nós é nós de novo não vou comer não vou ficar só filmando aqui viu valeu bora cuida vou desligar que agora eu vou merendar falou tem outro espeto ali ó fui tchau 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 O que é isso?